Trago pra vocês atualizações sobre o ator Jean Yaman, as últimas surpresas que ocorreram essa semana, e também vou falar como anda o projeto Sandokan. E claro que eu trago também uma pitadinha de polêmica, porque sempre que o Jean aparece, parece que a polêmica vem grudadinha. Mas dessa vez é algo bem mais leve comparada a outras polêmicas que já foram geradas por aí. Então fica ligadinho nesse vídeo pra ficar por dentro de tudo. Antes disso eu só vou pedir pra você rapidão aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Também te convido pra me seguir lá no Instagram, me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho pra não perder nada. Bora então ficar por dentro das últimas notícias do ator. Vamos começar então com Sandokan, que é uma das produções mais esperadas do Jean. E essa semana rolou vários boatos de que a série corria algum risco de cancelamento, que ela estava na geladeira, estava sendo congelada. Mas aí veio novas notícias dizendo que nada disso está acontecendo, mas que a série realmente precisou de pausa, como várias séries em todo o mundo, por causa da pandemia. Já que na Itália a gente sabe que foi um dos primeiros países ali prejudicados. Então pra nenhum ator correr nenhum tipo de risco, todos os cuidados estão sendo feitos. Mas a série continua dentro do prazo, que seria estrear ainda esse ano, lá por outubro. Também foi comentado que a série O Senhor Errado está com números muito positivos lá na Itália, está passando em horário nobre. Então não haveria motivo para cancelamento, que está tudo correndo conforme o cronograma. Outra notícia positiva é que Jean e Amã, essa semana, introduziu em sua conta do Instagram, uma notícia muito importante. Principalmente os amigos ficaram muito felizes. Chegando a comentar que foi uma das decisões mais inteligentes que o Jean teve nesses últimos tempos aí. Que é realmente ter algo mais consolidado e aproveitar a marca forte do seu nome. Então o ator publicou fotos com um frasco de perfume na mão, onde ele vai lançar sua própria marca de perfume. A mundialmente famosa marca Doce Gabana patrocinou as roupas da foto da capa do perfume do ator, que tem grande torcida na Itália. O ator que tem um número bem expressivo de fãs em seu Instagram, tendo em cerca 8 milhões e 500 mil seguidores, deu um passo muito importante na sua carreira. Mas claro que tinha que ter aquela polêmica básica, né? Então essa foto aí do ator gerou já uma grande polêmica entre alguns fãs que não conheciam esse vício do Jean, né? Que acabou publicando essa foto e muitas pessoas acharam de mal tom, né? Algumas pessoas da Itália ali principalmente não sabiam, né? Que o Jean fumava mesmo, ele já apareceu até em filmagens, a gente já viu. Isso até não é tão novo, né? Ele fumando charuto. Mas alguns, como eu falei, não acharam agradável essa publicação dele. Então teve um pouquinho de polêmica no meio de tudo isso. Mais perto de outras polêmicas que já saíram por aí, essa é um pouco mais leve do que a gente já viu, né? Porque ele já foi acusado de mentiroso, né? De ser uma pessoa que aceita qualquer coisa para estar na mídia, de estar num relacionamento falso. Então essa notícia não chega a atrapalhar a vida dele, né? Não chegou a ser nenhum tipo de escândalo. Foi mais ali, né? Uma discussão que começou a rolar entre até alguns fãs do ator. Claro que alguns jornais se aproveitam. Mas não foi notícia assim de tabloides, de fofoca. Foi bem mais ameno. Essa semana podemos dizer que o saldo dele foi bem mais positivo do que negativo. Outro ponto que eu já havia esquecido, que também muitas pessoas falaram positivamente, né? É de o Jean novamente se mostrar muito atencioso com cada fã, simpático, né? Parando, escutando cada um deles, recebendo os presentes de bom grado, né? Que ele sempre foi um ator, né? Uma personalidade que se mostrou muito disposta a interagir com os fãs. E ele tem demonstrado isso, que ainda continua uma característica dele, mesmo depois de todo o boom que ele deu. Então, isso sempre é muito positivo e legal também de falar por aqui. E agora, eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessas novas notícias. O que vocês acharam do Jean lançar sua própria marca de perfume? Ficaram interessadas? Contem pra mim tudinho aqui nos comentários. E também quero agradecer a sua presença aqui no canal, que sempre faz toda a diferença. Muito obrigada. Então, fica ligado, porque eu sempre falo do Jean aqui no canal. Um beijo grande e até breve. Fui!